Hoje é dia do Máscara de Super Nintendo. Bem-vindo ao canal Solnerd, aqui quem fala é o Gabriel. Esse jogo foi baseado naquele filme do Jim Carrey, que passava bastante na sessão da tarde, né? Eu acho esse jogo bem pedreira, cara, difícil. Só os comandos dele aqui já acho bem complicado. Com L, eu ando sorrateiramente, escaldado no cenário, né? Com R eu dou uma corridinha. Apertando R pra baixo, eu dou uma rasteira, que eu vou usar até bastante aqui no jogo, né? Acho ela bem apelona. Com L e R, eu corro embrasado, ó, de um lado pro outro. Só que conforme eu vou usando esses poderes, eu vou gastando o meu nível de poder ali no canto inferior esquerdo, né? Tem um M ali que é o meu nível de poder. Com X eu dou essa marretada violenta. Com A eu solto um tornado, ó. Tudo vai gastando poder aqui. Pra Simi B eu dou um pulão alto. Pra Simi X eu solto essa corneta aqui. E pra Simi A eu dou uma metralhada violenta também. Cara, é muito comandozinho pra você decorar, então ele é um jogo complicado. Eu não joguei muito esse jogo aqui, né? Joguei pouco. O filme eu assistia bastante, o desenho eu assistia também. Acho que foi bem representado, mas eu acho o jogo difícil porque os inimigos não sentem muitos golpes, né? Tem inimigo que não dá pra você acertar. Parada bizarra. Quebra a janela aí, irmão. Vambora. Boladão de amor. O ideal aqui é você sempre ficar poupando o seu poder, né, cara? Porque pro chefão você vai precisar dele. Senão você vai ficar na merda. Pula aí, irmão. Dá pra interagir com o cenário, né? Várias frestas aqui, dá pra você entrar. Dá pra pular mais alto. Enfim. O jogo tem que ficar ligado no que tem que fazer, ó. Aqui embaixo, por exemplo, ó. Tá rachadura. Vou dar ele uma marretada. Quebrou, passou. Calma aí, mano. Cara, eu odeio essa merda desse relógio, cara. Caraca, tá difícil aqui, irmão. Boa, garoto. Ó, esse aqui não dá pra acertar. Eu, pelo menos, não consigo. Calma aí, filho. Rastera ele. Boa, garoto. Voltou. O jogo, ele é bem curto, né? Se não me engano, ele tem só sete fases. Máscara aqui, por exemplo, eu achei que ficou bem feito, cara. O cartunismo dele aqui. Ele tá igualzinho mesmo do desenho do filme. Bora, pega o ponto. Ó, é, mano. Eu odeio esses caras que aparecem aqui na surdina. Pra interagir com essas frestas aqui que dá pra passar, é... Duto de ventilação, é só apertar pra cima e pulo. Subchefe aqui, né? Só dar duas metralhadas nele. Não tem erro. Pra cima e arro. Metralhou uma, metralhou duas e já era. Partiu, boladão de amor. É outra coisa que é bem difícil aqui, cara. Achar o checkpoint, cara. Nem sempre você vai achar o checkpoint. Uma parada insana. Se morreu, volta tudo e não tiver achado, né? No canto superior esquerdo é o meu life e a minha quantidade de vidas, né? Eu tenho 500 pontos de life também. Pessoal, se curtiu o conteúdo, não esquece de dar o like, se inscrever, seguir a gente nas redes sociais. Dá bastante moral pra o nosso canal. Entra no elevador, maluco. Boa. Eu vou pra direita. Tudo de brilho. Passou bonito. Entra aí, irmão. Boa. Isso aí me confunde também, cara. Tu entra num lugar, sai em outro. Pô, essa fase do prédio aqui, pra uma primeira fase, ela é bem confusa. Show. Abra a janela. Sempre que tem um cara dormindo aqui pra te dar uma trollada. Ok. Outra coisa que eu achei maneira é que as fases tem um Milo, né? Eu não sei onde estão todos os Milos, né? Das fases, mas... Eu vou tentar achar todos, porque ele... Além dele recuperar o teu life e o teu poder, ele te dá mais 50. Então é importantíssimo achar ele. O Milo é o cachorro dele, né? De vez em quando o cachorro dele também botava a máscara, né, maneiro? Calma. Aqui. Cara, eu acho que eu voltei. Acho que não era pra cá, não, hein? Ligeira impressão. Ah, era aqui, ó. Ó, é, mano? Tomei uma bicuda. Boa. Ludibriou. Rasteirei de novo. Porradinha de box. Aqui, ó. O Milo tá aqui. Eu marco por causa desse elevador com os dois... Ah, não, merda. Volta lá, filha. Esse elevador com os dois M's pra cima. Aí eu vou vir aqui, pular e apertar pra baixo, ó. Aí, ó. Liberei o Milo. Ele recuperou ali, ó. Meu poder tá 550 e o meu life tá 550. Sempre bom achar o Milo, cara. Importante. Acho maneiro que a gente fica com a máscara também, né? Rasteira eles. Pra se mexer? Só pra dar uma... Pra dar uma acordada nos caras, né? Eu não tô usando muitos poderes pra juntar justamente pro chefe, né? Porque se eu chegar no chefe sem poder... É barro. Tá. Vaza. Boa, abaixou. Quebrou a janela. Entrou. Ó, é, mano. Eu ia falar o bolador de mão, mas eu tomei uma bicuda ali. Boa. Porra, eu consegui parar, irmão. Bizarro. Calma. Porra, cala a boca, merda. Despertador chatão, mano. Tá, aqui. Como eu falei, eu tô muito acostumado a jogar esse jogo, né? Então, em algumas fases eu vou sentir um pouquinho de dificuldade, cara. Mas, quem sabe jogar... Ele é um jogo bem dinâmico, né? O cara vai passando de fase de um lado pro outro. E outro, um pouquinho devagar, vou tateando, relembrando algumas coisas. Eu não cheguei nem a zerar ele quando eu era garoto, cara. Tão difícil que eu achei ele. Eu desisti. Ó, é, mano. Não, eu tirei a fita, né? Eu alugava. Mas eu gostava mais do filme do que do desenho. Stanley. Aqui já é o chefe, né? Essa chefe aqui é o bacia que eu falei, ó. Eu tenho que chegar aqui com energia suficiente, né? Pô, maneiro, né? Muito igual a máscara mesmo. Aí eu vou usar a metralhadora, que é o mais forte, né? Pô, se ela parar de me meter bala, né, irmão? Boa. Pô, é, mano. Para de me atirar, filha. Boa. Essa é a velha chata do filme, né? Que eu comentei antes. Beleza, a primeira fase já foi. Bora pra segunda. Essa segunda, então, eu acho ela muito confusa. Vamos aí. Ah, merda. Fela da mãe. Subindo aqui, beleza. Pega o dinheiro. O dinheiro só serve pra acumular pontos. Eu até achei que dava vida, mas eu acho que não dá, não. Caraca, mano. Rasterei ele aqui embrasado e não derrubei ele. Fala tu. Ô, merda. A máscara é a vida, né? Não comentei. Eu peguei uma ali e não comentei, mas a máscara é a vida. Boa. Subi pra cá, tô nem aí. Ó o palhaço aí. Coringo obeso. Porra, marretei, irmão. Sem dó. Marretei. Tá, calma. Aqui dá pra entrar aqui, ó. Opa. Aqui não pode dar mole, senão vai voltar tudo. Pô, aqui pulo merda. Ainda bem que eu acertei, pelo menos embaixo. Ali tá o checkpoint. Boa. Esses aqui dá pra derrotar no soco, né? Então nem vou ficar o Milo ali, ó. Tem um macetinho pra pegar o Milo. Esse aqui dá pra derrotar no soco, né? Nem vale a pena. Fica usando especial neles. Ó, é, mané. Sai, feioso. E o Milo já fica mais forte, né? Mais resistente. Porra, cara. Não morre não, peste. Acaba de um prejuízo, hein. Deixa eu entrar aqui. Tá, pra cá. Caraca, cara. No surprise. Porra. Marreta ele, malandro. Show. Nada pra cá, nada pra lá. Não dá pra subir, então vamos entrar aqui, né? Pô, cara. Eu odeio esse subchefe aqui. Aqui demora muito. Eu acho que não vai dar. Não vai dar pra ficar segurando aqui o especial, não. Senão eu vou acabar morrendo. Ah, merda. Quebra, filho. Boa. Tem que acertar as rodanas, né? A parte que tá preta. A rodana e aquela parte que atrás fica liberando fogo. Boa. Pô, a merda é que eu perdi muito life aqui, né? O que tem pra cá? Famoso merda nenhuma. É isso mesmo? Que trollagem, cara. Boa. Mas se eu morrer, eu volto daqui. O meu life tá escroto. Calma. Não sei o que que vale esse diamante, né? Acho que vale mais dinheiro. Boa. Porra, me esborrachei todo, irmão. A merda é que se eu gastar tudo, eu vou ficar sem esse pulo, né? Ai. Ah, de novo, cara. Quebrar pelo menos esse aqui. Porque esse aqui é mais perigoso. Essa parte de trás aqui dá mais dano. Boa. Troço resistente, cara. Boa. Vai ter que acertar a rodana, né? Rodana nem sempre ele acerta. Tem que chegar bem perto. Ele não ataca abaixado. Boa. Por isso que eu falo da importância de tentar economizar aqui o especial. Os especiais. Porra, tô no limite da honra, hein, cara? Só 50 de life. Boa, garoto. Vamos vir pra cá? Tem não. Vambora, então. Baixou. Aqui é o Milo, ó. Ali embaixo, ali, aperta pra cima e pula, ó. Pegou o Milo, eu recuperei tudão. Agora tô de boa, parceiro. Ah, faz isso não, filho. Volta lá. Isso. Agora o pai tá com o homem. Embravado. Deixa eu pegar o life aqui, beleza. Vai fazer diferença agora, né? Porque eu já tô com tudo pleno. Merda. Boa. É o que eu falei, né? Agora... Eu tava com 550, agora o meu máximo é 600. Pô, é, mané? Deixa eu aproveitar esse pneu aqui. Boa. Ai. Porra, soltei a toa. Ele se matou. Boa. Desceu. Checkpoint aqui, né? Caraca, maluco. Amassei esse aqui também. Merda, cara. Boa. Calma. Pra esquerda, né, irmão? Sobe. Cai tudão. Beleza. Segundo chefão. Eu acho difícil. Com a cara de pânico que ele faz, é muito maneiro. Calma, irmão. Boa. As cornetadas nele aqui. Beleza. Arrastei. Boa. Eu gosto muito de usar a metralhadora. É a que mais... É a que mais tira life, né? Mas... Às vezes, além dela falhar e eu não saber o porquê, eu acho que ela gasta muito poder, né? Ela me deixa meio na merda. Calma, filho. Vai. Abusar da corneta aqui agora um pouquinho. Isso. Boa. Ei, parceiro. Vai viver de quê agora, irmão? Apelo mesmo. Calma. 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 Merda. Corneta, corneta. Boa. Não. Você me acertar aqui já era. Boa, garoto. Mais um pouquinho. Tiro pro saco. Só 15 de life. Bom, pessoal. Então é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, curtir. E seguir a gente nas redes sociais. Dá bastante moral pro nosso canal. Esse jogo foi sugestão do inscrito, parceiro do canal, Anderson Moraes. Se vocês também tiverem outra sugestão, joga nos comentários que eu vou estar selecionando pra trazer aqui pro canal. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Um abraço. Até a próxima. E aí